Você já imaginou empreender num mercado totalmente novidade com produtos 100% saudáveis aqui no Brasil? Se a sua resposta foi sim, então vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar esse universo das frutas desidratadas e dos rolinhos de fruta também. Meu nome é Juliana Buxbal e há 7 anos eu embarquei nesse universo de desidratação de frutas e rolinhos de fruta de doces 100% naturais e saudáveis. E nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer para os seus clientes correrem atrás de você, atrás dos seus produtos naturais. E se você está aqui assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você já tem uma visão empreendedora e está na frente de milhares de pessoas a partir desse conteúdo. Primeiro eu quero te apresentar as frutas desidratadas. Muita gente quando fala em fruta desidratada, imagina damasco, tâmara, elas são exatamente o que o nome sugere, a fruta desidratada. A gente só retira a água do alimento, nada mais que isso. Nesse processo de secagem aqui, a gente mantém todas as fibras, as vitaminas, os minerais, tudo de bom que tem nessa fruta. Inclusive gostaram desse lag que eu fiz para esse carnaval? Porque a gente está na semana do carnaval e nada melhor do que usar a nossa criatividade para ter aí produtos inovadores, gostosos, deliciosos, para a gente cair na folia, não é verdade? E a partir delas a gente consegue pensar em outros produtos com um pouco mais de valor agregado, como chás infusões, os kits para gin, os docinhos mesmos enfeitados bonitinhos com as frutas desidratadas, que já é tudo muito lindo e gostoso também. E a grande vantagem da gente fazer a nossa própria fruta seca é que a gente tem uma gama de produtos inovadores para colocar no nosso cardápio de produtos fit, de produtos funcionais ou mesmo produtos personalizados. Pois é, você pode personalizar de acordo com o paladar do seu cliente ou com aquilo que ele está buscando. Pode ser pessoas que estão fazendo uma dieta específica e precisa comer aquele produto que é 100% fruta. E aí você deve estar se perguntando, mas Ju, vale a pena investir nesse produto? Você vai conseguir ganhar dinheiro com tudo isso? Claro que sim, tudo vai depender da sua força de vontade, da sua criatividade e também do seu valor agregado que eu estou falando aqui, né? Aqui a gente está com uma simples fatia de laranja, uma única fatia, uma laranja grande, só para você ter uma ideia, rende em média 8 a 12 fatias finas como essa daqui. E somente aqui, ó, com um pauzinho de canela ou um temperinho, a gente tem um kit pra gin com uma única fatia. Então uma única laranja você consegue fazer 12 kits iguais esse daqui, já imaginou? Então pensou no valor agregado que a gente consegue trabalhar? Só que essa laranja não vai ser aquela laranja que você encontra a granel escuro, oxidada, velha, não. Você vai fazer uma laranjinha artesanal, você vai fazer essa bem bonitona aqui. Ju, e a melancia, vale a pena secar a melancia? Gente, vamos pensar, a melancia tem água pra caramba, você não vai vender melancia seca granel, né? Vamos combinar? Então a gente vai vender o valor agregado, o produto pronto. Então poderia ser essa fatia de melancia com outras fatias de outras frutas aqui, um kit de fatias de frutas desgratadas, olha que charme. Poderia ser uma fatia de melancia banhada no chocolate. Então olha quantas coisas que a gente consegue pensar a partir de uma fatia da fruta. É trazer valor agregado a esse produto. Então quando se trata de um produto artesanal, o critério não é vender a granel uma quantidade grande. O critério é a gente trazer valor agregado pra ter um produto personalizado, um produto exclusivo, gostoso e nutritivo ao mesmo tempo, que é melhor ainda, é o que todo mundo tá procurando. E olha que interessante, com a crescente preocupação em saúde e bem-estar, as pessoas estão buscando satisfazer a sua vontade de comer um doce com produtos mais saudáveis. E desde 2019, o mercado de doce e saudáveis cresceu bastante. Em 2019, o setor de alimentos saudáveis movimentou cerca de 446 bilhões. Além disso, 20% do mercado de alimentos já corresponde aos produtos saudáveis. E a expectativa é que essa fatia aumente ao longo dos próximos anos. Então fica ligado nessa dica, hein? Ao mesmo tempo em que o setor cresce, o comportamento do consumidor passa por mudanças que geram índices positivos aí pros profissionais do ramo da alimentação saudável, como são esses produtos aqui que a gente faz, que é 100% natural. Então muitos consumidores buscam mudar hábitos alimentares, mas não desejam consumir alimentos, principalmente doces, que não apresentam sabor agradável ou apresentação apetitosa. Então pensando nisso, os profissionais do ramo alimentício precisam ficar atentos a essa nova procura pra diversificar a sua oferta de produtos também. O seu cardápio precisa estar atento pra esse público novo, que vem com uma consciência melhor, maior sobre a saúde, sobre os alimentos que a gente cobre. A inclusão de alimentos saudáveis no seu cardápio, na sua vitrine, contribui não só pro aumento das suas vendas, mas também prepara o seu estabelecimento pro futuro do mercado. E esse crescimento aí é influenciado por diversos fatores, como a tendência de saúde e bem-estar, com o aumento da conscientização sobre a importância de uma alimentação mais saudável. É isso que as pessoas estão buscando, opções de lanches mais saudáveis, que oferecem benefícios nutricionais sem comprometer a cor, o sabor, a estética bonita e agradável que a gente quer encontrar em qualquer alimento. As pessoas estão lendo mais rótulos, estão preocupadas em obter alimentos mais naturais, e à medida que as pessoas se preocupam com os efeitos negativos dos ingredientes artificiais e processados em sua dieta, eles estão buscando essas alternativas mais naturais que a gente pode oferecer pra eles. Há demanda por opções convenientes também, por conta da vida moderna e agitada, aquela que corre e corre, todo mundo fala que não tem tempo pra nada, pois é. Você vai ter uma opção aí fácil pra pessoa carregar na bolsa, um lanche rápido, conveniente, que a pessoa pode levar pra qualquer lugar que tenha uma boa durabilidade. Além, claro, da inovação, da variedade de produtos, o mercado de doces saudáveis está em repleta inovação com empresas em desenvolvimento com novos produtos e sabores pra atender essas demandas aí. Tenho certeza que você já viu produtos com essa pegada, opções sem glúten, opção vegana, orgânica, há uma variedade cada vez maior de doces saudáveis e disponíveis no mercado pra esse público mais atento, principalmente a restrições dietéticas. Tem um marketing pesado vindo aí também, as marcas estão investindo pesado, estratégia de marketing mais eficaz pra destacar os benefícios desses doces saudáveis, educar os consumidores sobre essas opções disponíveis. Campanhas publicitárias, parcerias com influenciadores, presença nas redes sociais estão ajudando a aumentar essa conscientização sobre os doces saudáveis e impulsionar as nossas vendas desses produtos. Então, em resumo, o crescimento do mercado dos doces naturais e saudáveis é o resultado de uma combinação de mudanças dos hábitos do consumo, avanços tecnológicos, influência da mídia e uma maior conscientização sobre a saúde e bem-estar. Então, esse crescimento é provável que continue à medida que mais pessoas busquem alternativas saudáveis pra satisfazer a sua vontade de comer um docinho. Então, pensando nesse crescimento do mercado, agora eu quero fazer uma pergunta pra você refletir. Quantas pessoas você conhece que vendem frutas desiratadas como essas? Uma, duas, três, quatro ou nenhuma? E o rolinho de fruta? Quantas pessoas você conhece que vendem rolinho de fruta? Quase ninguém. Agora eu quero que você reflita comigo. Imagina você, como consumidor, encontrar um doce como esse. Que seja saudável, nutritivo, saboroso, bonito, novidade e exclusivo. Feito à base somente de fruta. Com toda certeza, você ficaria louca pra experimentar porque é algo novo que chama atenção, com uma pegada saudável. E eu te garanto que quem experimenta é que pela primeira vez se apaixona na hora. Então, imagina quantas pessoas você vai impactar. Imagina poder virar referência aí na sua região. E melhor ainda, fazendo arte na cozinha da sua própria casa, usando somente as frutas pra isso. Então, esse é o mercado do futuro. E se você tá aqui buscando empreender com eles e quer começar a fazer doces, a hora é essa. Mas Ju, como que eu faço pra vender? Qual embalagem que eu utilizo? Qual público eu apresento? Eu dei aqui o exemplo da laranja fatiada. Que a gente pode fazer um kit pra gin. Pode quebrar e fazer uma embalagem pra chá. Fazer uma bolinha de chá aromática. Eu vou colocar a foto aqui. A gente pode vender a laranja como um snack mesmo, pra comer, que é uma delícia. E isso tudo a gente vai variar o valor. O preço, o valor agregado que a gente vai apresentar em cada produto. Então, o sachê pode ir de 5 até 25 reais. A depender, vai que você mergulha num chocolate nobre, amargo, delicioso. Deu pra perceber que a gente consegue, com uma única fruta, fazer diversos produtos, agregar valor, vender pra diversos preços e alcançar públicos variados. Porque as pessoas comem com os olhos, né? Elas buscam por novidades, elas querem mais saúde. Então, o mais legal de trabalhar com a fruta desidratada é que você consegue inovar a cada dia, criar coisas novas a cada dia e ir atingindo públicos diferenciados. Isso não é maravilhoso? Esse, com certeza, é um mercado promissor que tá esperando por você. E se você quer conhecer mais sobre esse mundo, aqui no meu canal eu tenho um vídeo te mostrando mais sobre os desidratadores, sobre os tapetes antiaderentes. E lá no meu Instagram, eu te posto várias ideias totalmente diferentes todos os dias. Então, se não segue ainda, tá aqui, ó. Instagram, rolinho de fruta. Tô te esperando lá, hein? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu tenha cumprido o meu papel de te apresentar esse mercado riquíssimo de frutas desidratadas. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários do vídeo ou me envia lá pelo direct do Instagram. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.